Shalom família, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal, sejam todos bem-vindos mesmo Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem graças a Deus Hoje eu acordei e engomei a roupa do meu esposo que estava para sair, né? E eu quero compartilhar com vocês a minha rotina de hoje Eu espero muito que vocês gostem, que eu estou fazendo esse vídeo aqui com muito carinho para vocês Então eu espero que vocês recebam também com muito carinho Recebam aí o meu abraço Que Deus abençoe vosso dia, o meu dia começou pleno Acordei com um pouco de dor de cabeça Sabe aquela dor de cabeça que você sente quando você sente muito frio, quando acha que pegou muito frio Pois é, aí eu bebi uma água quente e passou Nem precisei tomar algum parastamol ou enfim Então é isso, vamos para o nosso dia de hoje Vai ser uma rotina, tipo, vai ser um vídeo de... Eu vou gravar o que eu for fazendo no dia de hoje Então eu espero muito que vocês gostem Deus abençoe, então vamos aí para o vídeo O Salvador está aqui O amoroso Cristo Bom família, eu agora estou a sair e vou encontro do meu esposo com essa carinha aqui Porque ele foi comprar gás O nosso gás já acabou Então eu empurro assim Eu pego daqui E vou caminhando para frente Que fica mais fácil também Como tu vai escutar louvor Assim o barulho da carinha não me incomoda Estando à minha frente Então eu peguei essa bolsa só para meter o celular E lá vamos nós Família, agora estou fazendo o nosso almoço Aqui tem fígado, né? Só para preparar fígado Então eu vou deixar cozer um pouco primeiro Com alho Depois vou adicionar Tipo, óleo Essas coisas, né? E aqui Tem arroz Deixa focar bem Então, família Aqui no fígado Eu hei de colocar Um tomate E uma cebola Eu li alguns comentários Sobre a questão da cebola Na gastrite Mas hoje eu vou colocar É... Né... Algumas pessoas que eu conversei Que também possuem da mesma Da mesma situação, né? A gastrite Aconsegaram que não tem problema Em comer cebola E a mim também Nunca me fez mal Comer cebola A única coisa que eu vou fazer É evitar O que me aconselharam É evitar cebola crua, né? Tipo, comer na salada Assim, crua Aí eu tenho que evitar Então eu vou Colocar só um pouquinho Só E é isso O almoço do meu esposo Já está servido Chima Essa chima aqui É de... Antes de ontem Antes de ontem Nós fizemos chima E... Ontem Ontem? Foi ontem que fizemos chima? É, foi ontem Ontem fizemos... Ah, sim Ontem não tinha arroz Fizemos chima E... Sobrou pra o... Então eu só... Só aqueci Pra o almoço E agora Eles vão comer Os que comem chima Os que gostam de chima Eu não gosto Como vocês viram aí Fomos... É... Fui lá Pra buscar o meu esposo Porque eu fui comprar gás Então... Cheguei aqui em casa Preparei o almoço Então... Agora ainda não é hora do almoço Mas meu esposo Dá pra sair Então eu... Ele... Preferiu comer algo mais forte Porque vai ficar todo dia Fora de casa Mais tarde Tem um culto E... Já sabem Pra voltar Vai ser... Vai voltar muito tarde Então... Agora ele vai almoçar E vai sair E eu vou ficar já Fazer as minhas tarefas Aqui em casa Normalmente Algumas coisas Eu faço de noite Justamente porque eu sei Que de manhã Tem essa A rotina Nem de cuidar do marido Não sei o que Então acabou Não fazendo as coisas De manhã Muitas vezes é assim Nem sempre Porque... Às vezes ele sai mais cedo Às vezes sai mais tarde Agora, por exemplo Que horas são? 12h42 É... Já é tarde Já é de dia Meu Deus Já é de tarde Eu só pensava que ainda é 10h Eu pensava que ainda são 10h Mas enfim Normalmente ele sai bem cedo Às vezes sai às 6h 7h 8h mais tardar Então eu só preparo Quando ele sai essa hora Eu só preparo um chazinho Ou se eu acordo muito cedo Preparo uma chiminha pra ele Aí ele vai Pra poder aguentar O dia todo Nem sempre que há dinheiro no bolso Pra comer alguma coisa fora Né? E... É... É isso Agora... Vou fazer companhia Ele almoçar aqui Assim que ele sair Vou continuar as minhas... Os meus afazeres As minhas tarefas E... É isso Então família Eu tirei esta louça Lá da cozinha Porque eu vou começar a armar Lá na cozinha Aqui tem bolo Tá bem com forma E aqui tem açúcar Aqui tem tangerina Então eu vou lá É... Esta louça aqui Eu vou lavar Foi lavada ontem Mas não tapei Então acabou tendo um pouco de poeira Principalmente aqui Essa aqui foi lavada hoje Mas como tá tudo junto Vou lavar Essa aqui a Bia já lavou Acabou de lavar Então eu vou lavar essa louça E ainda tem louça lá fora Eu tirei louças que estão guardadas Nem tipo A louça que nós não estamos a usar É... Estavam dentro das caixas de papel Então tinha muita barata Muita barata Então eu tirei Deixei lá fora Apanhei o sol Detei as caixas Eu não vou usar mais caixas aqui dentro de casa Épa Tipo O que eu for O que eu puder diminuir aos poucos Tirar das caixas Eu vou fazendo aos poucos Enquanto eu consigo Enquanto eu não consigo O lugar pra guardar As louças, por exemplo Deixa eu ver a câmera Eu vou dizer As louças, por exemplo Ah, eu acho que no sábado Eu acho Tomara Orem aí por mim Se tudo der certo No sábado Eu vou ter armário na cozinha Pra poder deixar minhas louças Então eu tô Já tô aqui Empolgada Deixando as caixas Achando que não vou precisar Então eu não sei hoje Onde que eu vou deixar as louças Porque as caixas Eu já me desfiz delas Então Porque tava com muita barata Depois são aquelas baratinhas pequenas Então eu pedi Minha esposa Eu vou passar a comprar Um remédio Um remédio Que eu costumo ver A venda por aí De barata Não sei se ela é de encontrar Nem sei se ela é de reconhecer Mas vamos ver Se ela vai conseguir comprar ou não Caso contrário Eu não saí Até então Esses dias Eu acho que já tô Uma semana Dentro de casa Sem sair Desde o domingo Desde o domingo Que fomos ao curso Até hoje Ainda não saí É Não é uma semana São poucos dias Mas Não tô acostumada A ficar muito tempo Em casa Então é isso Tudo deu certo Só valeu Eu vou ter Meu armário E uma cama de vida Aqui pra montar O armário da cozinha Então é isso Vamos Vou tentar Arumar A cozinha Deixamos Mostrar Olha lá Como ficou Tá vendo Então agora Vou tirar aquele Naquele estante Essa mesa aqui Vou tô a pensar Em colocar Desse lado aqui Onde tem o fogão E o fogão Colocar Naquela parede ali Que tá rebocada Então percebeu Então Vou varir o chão Vou Tentar Mexer Mexer Aqui Vamos ver No que é que vai dar Não é Então É isso Vamos usar isso Aqui despejou-se muito feijão E amendoim Que tava Num cesto Que eu guardei Ali Mas enfim Vou varer Tudo isso aqui E Aqui entra Muito pó Como vocês sabem Aqui ainda não temos janela E aqui A venta Tá muito Tem muita ventania Você pode varer Tipo de manhã De tarde Volta A empoeirar Tem muita Muita poeira Às vezes Entra lixo Daqui Tá vendo Voa Para Aqui Tipo O lixo Voa Para Aqui Às vezes Entra Às vezes Não entra Então Vê Lá No quarto Das meninas Até que Meu esposo Já tentou Fechar As partes Onde estavam Abertas Enfim Então Eu vou Tentar Organizar Isso daqui Também Algumas Inscritas Sugeriram Que eu tivesse Prateleiras Por aqui Eu Tô Atrás disso Eu quero Prateleiras Porque é bonito Mas não quero Colocar louça Tipo Como aqui Tem muita Poeira Então Não dá Para minha Louça Ficar exposta Porque Vai ficar Mais Empoeirada Do que Já está Então Eu quero Prateleiras Para Tipo Decorar Colocar Se calhar Alguma florzinha Então Perceber Por enquanto Então Logo Logo Vamos ver Só que Eu não tenho Pressa Eu quero Terminadeira Vou colocar A cozinha Primeiro Aí Depois Vamos ver O que Que vem A seguir Primeiro Assim que Deus providenciou O armário Eu já tô Mais tranquila As prateleiras Não precisam Ter pressa Então É isso Tu és o digno De louvor De adoração Meu Jesus Tu és o digno De louvor De adoração Meu Jesus Tu és o digno De louvor De adoração Meu Jesus Em sua casa Eu ofereço Eu ofereço A ti A ti Senhor De adoração De adoração De adoração Então eu deixei assim por enquanto enquanto eu termino de varir aqui na cozinha depois eu vou limpar o fogão que eu cozinhei ali e tem algum como é que caiu água de arroz então eu deixei aquele espaço ali para colocar aquela cesta que eu coloco que eu uso para pôr as cebolas o óleo enfim essas coisas então eu deixei assim por enquanto eu acho que tá bom e eu ia dizer como é que vou organizar desse outro lado aqui espero que dê tudo certo mas o que que vocês acharam essa posição tá boa aqui desse lado onde estava eu achava que pegava muito vento vento que vinha desse lado da porta né essa porta aqui e vento vem das janelas então aqui pega menos vento porque a porta da sala tá mais para lá e não vai alcançar a cozinha então aqui acho que tá bom acho que eu vou poupar mais gás desse lado e aí Então já está tudo limpinho Vou lavar aquelas coisas para montar aqui A grelha e o resto Vou lavar agora Mas primeiro eu vou lavar os panos de prato Que precisam ser lavados Vou lavar todos que estão aqui fora E é isso Acho que eu não vou mostrar porque meu celular já está a ficar sem espaço Vou lavar a louça também Depois eu venho mostrar para vocês quando eu já tiver terminado Ou o que der para mostrar Porque o celular já está sem espaço Então vou tentar gerir um pouco de espaço que ainda tem Para ver se eu mostro alguma coisa importante para vocês Tá bom? Então até já Talvez tão difícil você acha Esperar em Deus Mas creia você vai andando certo Pois saiba que Deus está observando a tua vida Então família Finalmente terminei de lavar a louça Só terminei agora Que já está noite A louça era muita Não muita, muita, muita Mas é Então eu já terminei Agora vou tentar organizar aqui Não sei se vai dar para filmar Mas eu vou Estou a ficar ofegante Porque estava a carregar as coisas Tem algumas coisas que não se tinha misturado para fora Então São coisas um pouco pesadas Por isso que estou um pouco ofegante Mas deixa eu terminar aqui Talvez eu venha mostrar para vocês já terminado Ou talvez eu grave para vocês, né? Então é isso Até daqui a pouco Novo dia por aqui Estão a ver quando eu falo Que aqui aventa muito Como não entrar pó assim dentro de casa Ontem não aventou Mas hoje voltou É a ventania Olha isso Boa ventania Vamos entrar, senhora Olha isso A areia Tipo Que se espalhou por aqui Nem parece que o quintal foi varido Entra usando Que se espalhou por aqui Que se espalhou por aqui Ok Ontem eu não arrumei mais a louça Eu preferi deixar para hoje Porque eu quero organizar algumas louças aqui no rack Tipo Como eu dei algumas caixas dentro Então já não tenho sítio para colocar louça Então pelo menos até sábado Que está confirmado que vai ser montado o armário Então eu vou estar a colocar algumas louças Aqui no rack Louças que nós não usamos Frequentemente Então eu vou deixar aqui no rack E algumas outras vou deixar aqui nessa tigela E outra ali naquela tigela Então vamos ver como vai ser Os panos que eu lavei ontem estão ali Junto com este aqui Que já estou a usar para secar a louça E o outro que estou a usar para tirar o pó na casa Então é isso Vamos continuar aqui Música 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 Olha o tanto de poeira que está caindo Não sei se dá para ver bem aí Mas está caindo muita, muita poeira Olha isso Música 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 Deus do céu Música 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 Só para vocês perceberem Que quando eu não Quando eu varro E faz muita real Sinto para vocês Vem muito lixo No chão Não é porque eu provoco tal lixo É por causa dessa situação Como a casa não está coberta Aliás não tem Como é que é Tem alguns buracos ainda Por tapar Como as janelas Acabar ganhando mais pó Do que o normal Então é mais para vocês perceberem isso Que não é escolha minha A casa em si Acaba ganhando mais pó A pessoa ainda porque estamos em uma zona alta Então faz muito vento É por aí Então família Eu estou aqui Voltei para mostrar para vocês Como é que ficou Me desculpem a demora Tive outros afazeres Que acabaram me ocupando mais E acabei Não gravando de dia Por causa de tanta tarefa Que eu tinha Mas enfim Eu vim mostrar para vocês Como é que ficou A posição em que eu coloquei o fogão Ficou assim Então a ver Para mim aqui está melhor Do que desse lado Como estava Então aqui Eu coloquei Esse Pilão Sim Pilão de milho Amendoim E coloquei uma bandeja De ferro Que já não uso E Pus Essa Travessa Essa Suporte Como é que é Escorredor de louça Aqui para poder Sustentar essa louça Que é a louça Que nós Estamos sempre A usar Então a ver É a louça Que a gente usa A todo momento Então aqui Ficam quatro pratos Quatro pires Quatro garfos E quatro colheres Então aqui É tudo Quatro Quatro Aqui tem Chávenas quebradas Enfim Estão a ver Aqui fica tudo Quatro Quatro O único que jantou Até agora É o Osana E meu esposo Mas jantaram No mesmo prato E aqui Eu deixei Essa cesta aqui Onde eu uso O que eu uso Para colocar Cebola Batata E coisas de óleo Açúcar Enfim Só que agora Não tem cebola Nem batata Mas fica aí Fica aí Então ficou assim Estão a ver Esse lado Ficou assim Eu queria ter Uma mesinha Desse lado Uma coisa Para poder Colocar As panelas De comida Enfim Então esse lado Ficou vazio E eu deixei Aqui Aqui tem feijão Nhemba Que colhemos Aqui mesmo Em casa Isso aqui São coisas Que a gente usa Isso aqui é Como é que é? É Brilho alumínio Brilho alumínio Brilho alumínio Que eu uso Para arrear As panelas Aqui ficou assim Que ainda Não Não está tudo Aqui Mas Aqui Coloquei Para ficar Como sempre As tapas As tapas Das panelas Das tigelas E das panelas Enfim E aqui Essas tigelas Aqui não tem nada Mas eu costumo Colocar Saco de arroz Tipo Meto o saco Aqui dentro Só que agora Não tem arroz E aqui Também está vazio Tem a louça Tirei a louça Que estava aqui Tirei a louça Que estava aqui Aqui tem um pouco De arroz Que compramos ontem E é isso Essa panela Ficou aí Porque Porque ficou Aqui Deixei esse fogão Aqui Para poder Deixar As panelas Com comida Estão vendo? Para deixar As panelas Com comida E tapei assim Para evitar Pô Enfim Aqui ficou Desse jeito A mesa Como eu vos mostrei Estraguei E então Acabei ajeitando Assim O armário Que eu falei Para vocês Adivide esse lado Aqui Porque É daqueles armários Que vem com Lava louça Então vai ter Tipo um Nessa medida Outro um pouco Mais alto E desse lado Também um pouco Mais alto Então vamos ver Quando chegar Qual será o tamanho Real e tal Quando for montado Tudo E eu vou mostrar Para vocês Como sempre Agora eu vou mostrar Na sala Como é que Eu arrumei Como é que eu arrumei A louça Então Então a ver Coloquei esses Dois panos Aqui Esses panos De cetim Eram de uma saia Que eu fui oferecida Então esses panos Serviam daquela parte De baixo Que fazia Serreia Tipo aquelas Saias de serreia Então como eu não gosto De saias de serreia Pelo menos Essa eu não gostava Então cortei A parte de baixo De serreia Só ficou a parte De cima Enfim Então serviu Para fazer isso Às vezes Tapa aqui Tipo Enfim Aqui Já Tá assim Então Aqui no rack Eu Primeiro aqui Coloquei Essa Louça Que tá aqui Essa aqui É meu liquidificador Uso mais Para cosméticos Do que Para sumos É um liquidificador Portátil E Foi feito Mais para quem Fazer exercícios Para fazer batidos Não sei o que Mas eu uso Muito para Os meus cosméticos Para bater bem Já que não tenho Energia aqui Para ter aquele Liquidificador Maior Elétrico E aqui Coloquei Colheres De servir Que não estamos A usar no momento Também por enquanto Tudo isso É por alguns Dias Aqui tá assim Então a ver Lá tem Esse aqui Tudo isso aqui É do mesmo jogo Junto com Estas chávenas Aqui É daquele jogo De 16 peças Que eu comprei No dia Que eu comprei O fogão A gente usa O que usa mais São as chávenas Os pratos Ainda nem começamos A usar E aqui Trina Enfim Essas coisas Então eu deixei Assim Então a ver É isso família Eu espero que vocês Tenham gostado De esta Arumação E perdoem-me Por ter demorado Trazer o vídeo Deixem-me Deixem o like Se inscreva no canal Compartilhe este vídeo E até o próximo vídeo Eu vou tentar fazer O mais rápido possível De terminar De editar este vídeo Para postar ainda hoje Para vocês Tá bom Agora são É 20 horas E 42 minutos Acredito que Até as 23 Horas A internet É aqui de noite E costuma funcionar Bem A partir das 23 Então talvez Até 0 1 Enfim Vamos A isso Deus abençoe Fiquem com Deus Salão